Pessoal, eu fiz um tutorial do Kingdom to Crowns pra vocês e olha que interessante. Chegou um patch de atualização agora, dia 20, né? Poucos dias atrás. Quer dizer, pelo menos foi anunciado no dia 20. Acho que esse patch já tá disponível. E ele faz algumas mudanças bem interessantes no jogo. Eu não vou falar de todas, mas eu vou falar de algumas principais aqui. Inclusive uma que eu abordei a exaustão no meu tutorial. E vou começar por ela, que é o update do inverno. Eles estavam comentando como o inverno pode ser brutal nesse jogo. Então eles fizeram um update que agora você vai encontrar mais arbustos com amoras. Pra você poder coletar e não ficar sem moedas. E acrescentar alguns servos no inverno pra você também não ficar prejudicado sem moedas. Outra coisa que eles trouxeram com o patch foi uma nova ilha do desafio. São ilhas específicas que tem um desafio e você tem que vencer o desafio. E são, eles chamaram de ilhas irmãs. E elas eram conectadas por uma ponte. Aí aconteceu alguma coisa e elas foram separadas. E você tem que vencer as duas ilhas. Desafios nas duas ilhas pra poder restaurar. Acho que você tem que tentar restaurar as pontes, né? A ponte, melhor dizendo, né? Que conecta ambas as ilhas. Deixa eu ver aqui. Eles também aumentaram a diversidade nas ilhas. Nos biomas. Dizendo inclusive que as florestas agora vão ficar mais escuras. E que, bom, isso aqui deve ter sido uma piadinha, né? Que você pode até se perder nas florestas. E eu senti realmente essa diferença. Agora tem uns arbustos bem maiores. E você fica ali, uai, cadê os bonequinhos? Cadê os NPCs? Estão tudo atrás dos arbustos. Está bem densa a floresta. Fizeram algumas melhorias também nas unidades e nas montarias. Por exemplo, quando você pega a estátua dos cavaleiros, né? O totem dos cavaleiros. Agora eles ficam melhor. Eles se comportam de forma melhor. Tanto os cavaleiros com os seus arqueiros. Quanto se você estiver jogando no japonês, os samurais e os runins. Eles têm ataques mais rápidos e eles carregam mais moedas. Você só conseguia deixar cinco moedas com os cavaleiros. Agora você pode deixar mais de cinco moedas. Interessante isso. Aí tem aqui algumas mudanças em relação ao shinobi. O shinobi você pode mandar de volta para o dojo. Para ele treinar mais. E ficar mais inteligente. E ter ataques mais rápidos e mais mortais. Os spikemen. São aqueles lanceiros, né? Os piqueiros, os lanceiros. Eles chegam mais rápido nas muralhas mais externas. Para poder defender o teu assentamento também. O cachorro agora não é mais tão burrinho. Fica lá parado dando sopa. Agora ele se esconde atrás de você, né? Do rei. Então tem, olha, tem vários bugs que foram consertados para o multiplayer. Olha, muita coisinha que veio de... Na verdade, são poucas coisas, mas são várias mudançazinhas que vieram com esse update do patch. Deixa eu ver aqui. Patch... Cadê o patch? O nome do patch é Nunca Sozinho. Kindle to Crowns, Nunca Sozinho. É o Never Alone. Mas acho que tem um número esse patch. Acho que é patch 1.2. Cadê? Não, não tem. É só o nome do patch é Never Alone. Beleza? Então como eu fiz um tutorial recentemente e deu essa puta coincidência. Eu estou trazendo aí essa novidade para vocês aqui rapidinho nesse vídeo. Pessoar, pessoal. Então deixa eu mostrar aqui, mostrar para vocês, porque nós estamos no inverno. Saúde, Priscila. Nós estamos aqui no inverno e eu vou mostrar para vocês como deu uma mudança. Quer dizer, a gente está entrando no inverno, na verdade. A gente está entrando no inverno aqui. Está devagar, caindo uma nevinha. Ainda tem grama. Ainda tem algumas folhas nas árvores. Vocês podem ver aí que já está começando a cair algumas nevinhas. E eu preciso dizer, mostrar as mudanças do patch, né? Então a primeira mudança, se vocês repararem bem. Vocês vão ver que eu estou passando por trás das árvores aqui. Por trás de algumas, pela frente das outras. Se eu não me engano, isso é novidade. Mas vamos partir do pressuposto que isso não é novidade. Para dar a impressão de que você está realmente lá dentro. Uma coisa que não tinha é isso aqui. Está vendo esses arbustos? Olha como a floresta está bem mais densa. As folhas das árvores chegam até a esconder você na montaria. Está vendo? Isso aqui é novidade. Pena que chegou o inverno. Porque senão eu ia mostrar para vocês arbustos. Bem, bem densos. Que eles escondem mesmo, tá? Você atrás... Você fica realmente assim... Aqui, ó. Acho que dá para vocês terem uma ideia. Olha como eu estou escondido aqui. Dá para ver um pedaço da minha montaria. Só que quando não está no inverno, esses arbustos aqui, eles são muito, muito maiores. Então, essa é uma das mudanças que eles disseram que estava vindo com um patch. Os arbustos e a floresta foram um pouquinho modificados. E esses arbustinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Que eu posso até jogar uma moeda. Esse arbustinho aqui é o arbusto das amoras. Esse pet trouxe mais arbustos de amoras. Para que vocês, quando estiverem no inverno, possam mandar os fazendeiros irem colher frutas ali, certo? E daí vocês não ficam muito tempo sem moedas. Vocês conseguem tirar moedas mais frequentemente do mapa. Ao invés de ficar naquela situação que é bem precária. Porque no inverno não tem grama, não tem coelho. É difícil encontrar servo, etc, etc. Então, agora, teve essa mudançazinha aí. Mas a principal, e que me causou mais estranheza, eu vou mostrar para vocês agora. É isso aqui, ó. Eu já tinha fechado... Ó, essa aqui é a primeira ilha. Eu já tinha fechado a primeira ilha. Tinha fechado a segunda ilha. E a terceira, tá vendo? A terceira, inclusive, eu vou mostrar com o mouse. Acho que vai aparecer aí na tela. Tá vendo aqui, ó. O portal principal já tem uma coroazinha e tem um X. Ou seja, essa ilha aqui, eu fechei. Ela tá limpa, não tem portal nenhum. Tá vendo? Zero portais. E ainda tem aqui, ó. O farol. Quando você vai para a quarta ilha, que foi onde eu morri. Eu preciso fazer tudo de... Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho quatro portais lá, incluindo o portal do ninho, né. O portal da caverna, etc, etc. Mas qual que é a parada? Antigamente, quando você fechava a ilha igual tá aqui, ó. Fechou todos os portais, zero, e fez o farol. Quando você morria, você voltava para a primeira ilha. E se a primeira ilha você tivesse feito isso aqui, a primeira ilha estaria dessa forma. Agora não. Agora eu voltei para a primeira ilha. Bom, aqui tá fechado. Aqui não aparece, mas eu fechei. Aliás, se não me engano, nessa primeira ilha só falta o portal do ninho. Eu já fiz o... Eu já fiz o farol, enfim. Quando eu cheguei na segunda ilha, que eu também tinha fechado. Olha aqui, ó. O farol não tem. Ou seja, o barco. Eu vou ter que comprar o barco de novo. Vou ter que reconstruir o barco de novo. Vou ter que matar o portal do ninho. Vou ter que destruir mais uma vez. Além desse portal do ninho, tem outros dois portais. Aqui são três. Então agora é essa novidade. Quando você morre, você vai para a primeira ilha. E você perdeu tudo e tem que fazer tudo de novo. Qual... Então ficou mais difícil. Mas o que ficou mais fácil? O que ficou melhor? Os invernos. Os invernos ficaram melhores, como eu já falei. E as gemas. Por exemplo, o totem aqui na primeira ilha. Esse totem. Lembrando... Lembrando que esse jogo é randômico. Tá? Ele é procedural. Então essa minha primeira ilha aqui pode não ser a primeira ilha de vocês. Na minha primeira ilha eu ganhei a... Eu posso, né? Eu posso. Não ganhei. Eu posso contratar a montaria do grifo. Posso pegar o ermitão da balista. E posso pegar o totem dos arqueiros. Talvez na sua primeira ilha sejam três coisas diferentes. Talvez não tenham nem três. Talvez tenham duas. Enfim. O que mudou então? O inverno mudou. Ficou melhor. Quando você morre, você tem que fazer tudo de novo que você já fez. Ou seja, isso ficou mais difícil. Porém, você pode pegar as gemas todas de novo. Sem precisar pagar por aquilo que você já pagou. Exemplo. Vamos supor que eu paguei duas gemas pelo grifo. Na minha primeira rodada. Aí eu fechei todas as ilhas, igual vocês estão vendo aqui. Eu fechei. Quando cheguei na quarta ilha, eu morri. Volto pra primeira. Pra eu pegar o grifo, eu não vou ter que pagar as gemas de novo. Vou ter que pagar só as moedas. Porém, o baú de gemas que tinha na ilha volta a ficar cheio. Ou seja, ele me dá a oportunidade, já que eu morri, de eu ter mais gemas pra poder contratar outras coisas que eu não tinha contratado. Como eu fiz na segunda ilha aqui. Eu contratei o totem dos fazendeiros. E eu posso, inclusive, contratar a montaria do servo gigante. Que vai me facilitar. Não sei se vocês entenderam. Mas eu vou mostrar aqui na prática que fica melhor. Olha aqui. Cadê o totem? Esse totem aqui. O totem dos fazendeiros. Tá vendo? Tá aqui. Ah, vocês não vão conseguir ver o meu mouse. Mas enfim. Tá essa senhorita aqui segurando uma cesta e uma foice. Ela tá segurando a foice e a cesta, indicando que ela é uma fazendeira. Inclusive aqui em azul, aceso, tá o símbolo do trigo. E eu só contratei esse totem porque eu ganhei as gemas mais uma vez. Ou seja, o jogo entendeu que tava difícil pra mim. Ora, então o jogo ficou mais fácil em algumas coisas. Ficou melhor, né? Eu consigo, por exemplo, o inverno fica menos parado. Menos chato agora. Porém, ele dificultou em outras coisas e eu acho isso super justo. Super justo. Ele dificulta algumas coisas, facilita em outras. Então dá uma equilibrada. Certo? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Então essa é a mudança desse patch. Desse último patch que saiu pro Kingdom Two Crowns. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Um abração e até o próximo vídeo.